Eu já fui vendido, mas sobrevivi Já fui humilhado, mas sobrevivi Passei no deserto, enfrentei perigo Deus estava comigo, eu não desisti Já fui condenado, mas sobrevivi Já fui perseguido, mas sobrevivi Só Deus sabe o que passei, o que chorei Mas olha eu aqui Eu já fui vendido, mas sobrevivi Já fui humilhado, mas sobrevivi Passei no deserto, enfrentei perigo Deus estava comigo, eu não desisti Já fui condenado, mas sobrevivi Já fui perseguido, mas sobrevivi Só Deus sabe o que passei, o que chorei Mas olha eu aqui Eu sei que alguém me olha e pensa que em tudo minha vida foi fácil Que eu, se vi berço de ouro, um sangue real Ou nasci num palácio Não sabe que já fui traído E até humilhado pelos meus irmãos Não viu quando eu chorei No canto sozinho, que decepção Mas havia um plano de Deus E quando Deus planeja dá certo Não importa se vão te humilhar, te vender como escravo Mas Deus está perto Cuidando de cada detalhe do teu amanhã Do teu amanhã Aprendi que entrar tudo há um tempo Para tudo debaixo do céu Deus permite a dor e a perda Mas não abandona um certo fiel O que você viveu foi missão e você aprendeu Para futuramente cantar que sobreviveu Eu já fui vendido, mas sobrevivi Já fui humilhado, mas sobrevivi Passei no deserto, enfrentei perigo Deus estava comigo Eu não desisti, já fui condenado, mas sobrevivi Já fui perseguido, mas sobrevivi Só Deus sabe o que passei, o que chorei Mas olha eu aqui Mas havia um plano de Deus E quando Deus planeja dá certo Não importa se vão te humilhar, te vender como escravo Mas Deus está perto Cuidando de cada detalhe do teu amanhã Do teu amanhã Aprendi que entrar tudo há um tempo Para tudo debaixo do céu Deus permite a dor e a perda Mas não abandona um certo fiel O que você viveu foi missão e você aprendeu Para futuramente cantar que sobreviveu Eu já fui vendido, mas sobrevivi Já fui humilhado, mas sobrevivi Passei no deserto, enfrentei perigo Deus estava comigo Eu não desisti, já fui condenado, mas sobrevivi Já fui perseguido, mas sobrevivi Só Deus sabe o que passei, o que chorei Mas olha eu aqui Lutando, louvando, adorando a Deus Eu vou viver tudo aquilo que Ele prometeu O sobrevivente que vive por fé E para a glória do Senhor é que eu estou de pé Lutando, louvando, adorando a Deus Eu vou viver tudo aquilo que Ele prometeu Lutando, louvando, adorando a Deus Eu vou viver tudo aquilo que Ele prometeu O sobrevivente que vive por fé E para a glória do Senhor é que eu estou de pé Lutando, louvando, adorando a Deus Eu vou viver tudo aquilo que Ele prometeu Lutando, louvando, adorando a Deus Eu vou viver tudo aquilo que Ele prometeu Lutando, louvando, adorando a Deus Eu vou viver tudo aquilo que Ele prometeu Lutando, louvando, adorando a Deus Eu vou viver tudo aquilo que Ele prometeu Lutando, louvando, adorando a Deus Eu vou viver tudo aquilo que Ele prometeu Obrigado.